Oi gente, bem-vindos ao canal Pratica e Beleza. Meu nome é Lucas e no vídeo de hoje a gente vai falar de lançamento. Temos novidades aí na área. A Creamy lançou dois novos produtos. Quem não conhece a Creamy ainda, é uma marca nacional. Atualmente eles têm quatro produtos no portfólio. São esses quatro aqui. Esses dois primeiros eu já gravei vídeo deles. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui pra vocês assistirem. E recentemente eles lançaram mais dois que são o Serum Antioxidante com Vitamina C e esse outro Serum que tem Ácido Lático e Niacinamida. Então hoje eu vou falar desses dois aqui pra vocês. Tá chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo, clica no botão de se inscrever, clica no sininho pra ativar a notificação e me segue no Instagram também, no arroba Pratica e Beleza. E volto aqui pra gente saber tudo que tem nesses dois produtos. Eu quero começar falando de embalagem porque como todos os produtos da Creamy têm a mesma embalagem, eu falo de uma vez só da embalagem, que é uma embalagem que eu gosto muito. E aí depois eu pego cada um dos dois produtos pra falar individualmente de formulação, textura, de efeito na pele. Então falando primeiramente das embalagens, como eu falei, eu gosto muito delas. São embalagens que são bonitas, práticas e funcionais. Eu gosto muito de embalagem em pump, é o meu tipo favorito de embalagem. Por quê? Primeiro, praticidade, tá? É um produto que tem aqui uma válvula pump, você apertou, tirou a quantidade que você vai usar e guardou o seu produto. Então não tem que ficar tirando conta-gotas e põe conta-gotas, você não tá expondo o seu produto ao oxigênio. Muitos produtos têm ingredientes que oxidam com facilidade, então você ficar expondo o seu produto ao oxigênio toda hora, você tá favorecendo essa oxidação. E a embalagem pump protege muito bem porque não fica entrando ar aqui o tempo todo, né? Você tirou o produto e não entrou ar aqui, então você protegeu o seu produto. É, que mais? O produto não tem tampa, tá? Então não tem essa de ficar perdendo tampa por aí. Ele tem essa embalagem de girar, então você girou, expôs o pump aqui, pegou o seu produto, depois você gira de volta, a tampa entra, ó, e fica escondida aqui, super protegida. Então não tem essa de você ficar perdendo tampa por aí. E terceiro, as embalagens, elas são opacas, então não entra luz aqui. Eu falei do oxigênio, mas a luz também é outro fator que pode degradar, que pode favorecer a oxidação da formulação que tá aqui dentro. Então você ter uma embalagem que não deixa entrar luz, também é muito importante pra proteção do conteúdo do seu produto que tá aqui dentro. Então essa embalagem foi muito bem pensada justamente pra isso, pra proteger o conteúdo, e eu acho que ela faz isso muito bem. E agora falando especificamente dos dois produtos, eu vou começar falando do serum antioxidante. Primeiramente, por que usar um antioxidante? Qual é a importância dele na nossa rotina de skincare? A gente sabe que o nosso corpo tá a todo momento produzindo radicais livres. É um processo natural, todo mundo produz radicais livres, só que eles estão associados ao quê? Ao processo de envelhecimento do nosso corpo, de forma geral, incluindo a nossa pele. Então você usar um antioxidante, ele vai prevenir essa ação do radical livre. Ele protege a nossa pele dessa ação nociva, desse envelhecimento causado pelo radical livre. E aqui nesse produto a gente tem quatro antioxidantes. São dois derivados de vitamina C, vitamina E e ácido ferúlico. A vitamina E e o ácido ferúlico, além da ação antioxidante, eles também melhoram a estabilidade da vitamina C, que a gente sabe que é um ingrediente um pouco mais instável. Aqui eles já usaram os derivados da vitamina C, que já são mais estáveis. E ainda colocaram a vitamina E e o ácido ferúlico, que também melhoram a estabilidade. Então é um produto que não vai oxidar, não vai ficar alaranjado, amarronzado. Você vai usar ele até o final, sem estar com o produto oxidado aqui dentro. A textura dele é essa que vocês estão vendo aí no detalhe. Ele é um serum super levinho, super agradável, com rápida absorção. Não deixa a pele oleosa, não deixa a pele pegajosa. Eu acho que o maior medo que a gente tem quando vai usar um produto é que esse produto tenha uma textura, um sensorial desagradável na pele, que deixa a pele pegajosa, pesada, ou que deixa a pele oleosa. Esse produto, ele não tem esse efeito. Ele deixa a pele super levinha, dá uma hidratada de leve, deixa um viço, um glow super bonito. E eu uso normalmente de um a dois pumps. Normalmente dois pumps eu passo no rosto todo. Ele espalha super rápido e ele seca super rapidinho também. E os antioxidantes, eu dou preferência para usar na minha rotina diurna. Não tem problema em usar antioxidante antes de dormir. Você pode usar tranquilamente. Eu prefiro usar durante o dia porque os antioxidantes também protegem a nossa pele da radiação ultravioleta, que também estimula ali a produção de radicais livres. Então o antioxidante, ele é um plus na nossa fotoproteção. Você passa o antioxidante e passa um protetor solar por cima e você está super protegido. E agora falando do segundo produto, que é o ácido lático a 5%, com niacinamida a 5%. Esse produto, ele tem uma ação esfoliante, tá? Ele tem alfa-hidroxiácidos aqui. O ácido lático, ele pertence à mesma categoria de ácidos do ácido glicólico, só que ele é um ácido muito mais suave, muito mais gentil com a nossa pele. Enquanto o glicólico tem uma ação um pouco mais agressiva, o ácido lático tem uma ação muito mais gentil. Então uma pessoa que tem a pele sensível ou uma pele seca ou nunca usou nenhum tipo de ácido, o ácido lático, ele é excelente pra esse tipo de pessoa, pra esse tipo de pele. Porque ele vai ter uma ação muito mais suave e muito mais gentil. Inclusive ele tem ação hidratante também. O ácido lático, ele melhora a hidratação da nossa pele. E aqui nesse produto, o ácido lático, ele tá associado com a niacinamida, que é a vitamina B3, que é um ingrediente também que eu gosto demais. A vitamina B3 tem um monte de funções pra nossa pele. Ela melhora a acne, ela clareia a pele, ela tem ação antioxidante e ela melhora a barreira da nossa pele. A gente sabe que pra ter uma pele saudável, uma pele bem cuidada, a gente precisa que essa barreira esteja íntegra, esteja funcionando muito bem, porque ela é como se fosse o escudo da nossa pele. E a niacinamida melhora essa função da barreira da pele. Então a gente tem o ácido lático, que vai fazer essa esfoliação química de uma forma muito suave, sem agredir a pele, e hidratando essa pele. E a gente tem a niacinamida, que vai proteger a barreira da pele e vai ajudar também na ação com a ação antioxidante, com a ação clareadora. Então é um produto que é super indicado para quem tem uma pele mais sensível, uma pele seca. A textura dele é essa que vocês estão vendo aí no detalhe. Assim como a vitamina C, ele também é um serum muito leve, muito fácil de espalhar, tem uma textura extremamente agradável, também não deixa a pele pegajosa, não deixa a pele oleosa e nem com aquela sensação de pele pesada. E é isso, gente. Esses dois, então, são os dois lançamentos da Creamy. Eu vou deixar no box de informações aqui. O primeiro link que você vai ver é o link para o site da marca, onde você pode comprar os produtos. Os produtos da Creamy têm um preço, assim, imbatível. Então clica aqui, que você vai ser direcionado direto para o site deles. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu comentário, deixa seu curtir, não esquece de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande! Tchau!